Música Voltamos com o Falando Sério, hoje recebendo o fotógrafo Maurício Cardin, um baiano que morou em São Paulo e hoje é setilagoano. Maurício, além dos cartões postais a que nos referimos no primeiro bloco, você tem um trabalho temático também que são pontos do Brasil sob o olhar de Maurício Cardin. Você já fotografou um bom pedaço desse Brasil? Já, Rosalba. O Brasil sob o olhar de Maurício Cardin é o nome do meu projeto com realizações. Eu fotografei todas as regiões, não todo o Brasil, mas Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Então eu tenho 17 estados fotografados profissionalmente ou de uma forma ou de outra, para passeios e tudo, mas todas elas englobando a fotografia, esteve sempre presente. Você escolhe esses locais? Muitos escolhidos, muitos acontecidos, muitos trabalhos, né? Então são de várias formas. Há alguma paisagem que desperta mais o seu interesse? O aspecto da natureza para mim é muito especial, ligando principalmente a águas, praias, cachoeiras, rios, eu gosto muito. E animais? Animais também, insetos, tudo muito. Flores, putz. E fotografar um pássaro ou um inseto no voo, como que é isso, Maurício? Tem a questão da velocidade, tem tudo isso, né? Tem, tem, é pra pegar, é pra congelar, então tem toda uma técnica, sem dúvida, né? E quando você faz isso, você vê que o resultado ficou bom, como é? Das duas formas, né? Tem bons, razoáveis, aliás, três, bons, razoáveis, umas que às vezes não ficou bom, quando você clicou ele já passou. Tá, e aquele que ficou bom, que tipo de sensação que tem? Ah, mas principalmente tucano, falar em pássaro, tucano é paixão. Quando eu estou fotografando ao ar livre, todo pássaro que eu vejo, pra mim, é tucano. Ah, existe um motivo por essa previsão? Eu não sei o que é isso, é incrível como eu gosto de tucano. E beija-flor? E também eu gosto, mas tucano, pra mim, é o principal. Agora, beija-flor é muito complicado, ele bate a rádio. É demais, é beija-flor, e no caso de inseto, a borboleta é muito complicado fotografá-los. Mas é gratificante quando fica bom, né? Mas aí você chega num determinado local e você usa tripé? Não, muito raro, eu tenho e quase eu não uso tripé. Aí você escolhe a paisagem, naquela paisagem você escolhe um detalhe? Como eu não escolho muito, viu, Rosalvo? Por incrível, por exemplo, eu vou vendo e eu sempre falo assim do meu olhar, né, privilegiado, abençoado. Passo assim, vejo, puxa, estou passando, volto, inseto assim, e aí vou e faço, acontece, muita coisa acontece. Outro detalhe também que eu não posso deixar de falar, é sobre os trilhos. Porque é nisso aí que acontece muito, paisagens bonitas, é a industria dos trens que passam, que vão, que vêm, e os insetos, os pássaros, aves, como recentemente eu fiz, de Silva Xavier até Sete Lagoas, três horas e meia de caminhada, sozinho e Deus. Caminhando? Caminhando, recentemente até. Tomando poeira, né? É, bastante. E aí quando eu vi o tucano passando, e o pior foi o tucano e o trem ao mesmo tempo, eu fiquei sem saber o que fazer. Não dava para combinar? Porque duas paixões ao mesmo tempo. E o que você fez? Ah, eu fotografiei o trem, né, porque o tucano não dava para combinar. O tucano pula depois. É, aí eu fui, mas não consegui, é o que eu falei, quando eu vi ele já tinha passado, né. E quando eu chego mais adiante, quatro pavões enormes, com um leque lá aberto. Com um leque aberto. Nossa, mas na medida eu fui aproximando, ele foi se distanciando, mas eu fiz assim. Não ficou como eu queria, mas captei. E arquitetura, existe algum estilo que atraia mais o seu olhar? Olha, eu gosto tanto do barroco, como eu gosto do moderno. Para mim, os dois são bem significativos. A gente vê aqui, né, nesses postais, eles estão convivendo, né? Em São Paulo, por exemplo, você sabe, é uma metrópole assim, que tem casarias, prédios, arranha-seira, até os enormes, como o Banespa lá, que já subi diversas vezes para fotografar, fazer aspecto da cidade. Parece que foi feito até de helicóptero, não, foi do topo lá do Banespa, do edifício Itália, né, que é o mais alto da cidade. O lado do Nuiangabaú também, né, enfim, inverso. Então, escalava sempre com autorização, lógico. Você ia na laje, no topo mesmo? Isso, foi em muitos. E de lá você tem uma visão panorâmica. Tem uma visão panorâmica maravilhosa, né? E quando é a cidade pequena, caixa d'água, aqui mesmo. Alguma aventura em especial para fazer uma fotografia que você possa... É, não deixa de ser uma aventura nisso aí, viu? Algum lugar que você tenha escalado, que fosse assim meio perigoso? No caso, algumas caixas d'água, bem altas, já fui, sim. É, coloca uma escada e vai lá. É, isso, né? Aqui você fotografa do alto da Serra de Santa Helena? Também, já fiz diversas, né? Recentemente, a caminhada, né, que eu participei também, fotografei tudo de ponta a ponta, né? Bom, você falou que profissionalmente está na fotografia há 33 anos, mas antes disso você era um fotógrafo amador. É, no caso eu comecei mesmo, assim, profissionalmente em... Porque eu considero, na medida que eu era metalúrgico e fotografava lá, eu era metalúrgico na parte de escritório e fotografava o pessoal da fábrica, o pessoal do escritório, da administração e as festas, mas eu não considero... Se eu for contar isso aí, realmente dá 33 anos. Mas eu não considero 33, porque eu ainda não estava dedicado à fotografia totalmente. E nos dias vagos, fotografando os artistas. Era mais um hobby, naquele momento era um hobby. Mas ele foi tomando uma forma que eu digo, não, não dá para ficar com os dois. Aí eu saí da empresa de fotografia, de metalúrgica e deniquei minha fotografia e nunca mais parei. Bom, aí você falou que nesse momento você foi para o lado dos artistas. Então, quer dizer que o primeiro foco foi esse lado dos artistas? Assim, profissionalmente foi, assim, a nível de ganhar dinheiro, vamos dizer. Porque foi daí que surgiu o capa de discos, foi daí que eu fotografei muitas festas, fã-clubes que eram muito em moda, né? Pessoal daquela época, o Ovelha, Newton César, enfim, muitos artistas da velha guarda e até, me senti da velha guarda, da jovem guarda também. Então, eu tinha muito contato com os fãs e eles faziam aquelas festas. O Fabio Júnior, por exemplo, uma vez, ele fez um show lá em Campinas para a renda, uma boa parte foi para o fã-clube dele. E eu fui como fotógrafo contratado para registrar os momentos. As capas de disco, você era contratado pela gravadora para fazer a capa? Isso, gravadora, o próprio artista, no caso, a Joelma mesmo, dava preferência. Ah, o próprio artista poderia contratar também. A Joelma eu fiz capa de três disco. E aí era foto posada? Isso. Estúdio. Marcava um determinado horário no estúdio, né? No estúdio, fora de estúdio. Se bem que eu não sou muito fotógrafo de estúdio, não. Eu sou mais aventureiro, viajante, né? Então... E algum desses dava mais trabalho? Ah, sempre dava, né? Sem dúvida, a maioria. A Joelma, né? A Joelma é tranquila demais, nós improvisávamos os trabalhos que eu fiz com ela. De shows também foi aproveitado muita coisa, né? Porque eu ia fotografar shows, né? E de shows... Já foi falado aqui, mas é sempre bom frisar, não é a Joelma da banda Calypso, né? Porque está tão na moda, né? A Joelma do século passado, né? É, isso. Ela participou da Jovem Guarda também, né? Participou, Pombinha Branca, né? É. Aqueles tempos, vai com o Jôs e outras massas. E hoje, Maurício, como que está a sua rotina? É mais tranquila, né? Como dizia, a qualidade de vida aqui em Sete Lagoas é, assim, muito boa, né? Porque eu mais morando aqui na área central, né? Sou buzólogo, né? Adoro viajar de ônibus, sou próximo da rodoviária, né? Saio de manhã, faço uma viagem, volto do dia seguinte, no mesmo dia, né? E é muito tranquilo, né? Ando muito a pé, fotografando. Não tem um dia que não faço uma foto da cidade. A Lagoa Paulina é mágica, né? Cada vez uma luz, cada dia, cada hora. E estou sempre registrando. Você sempre consegue ver um ângulo diferente? Sempre, sempre. E sempre registrando, sempre fazendo, postando, né? Para o pessoal que admira. E usando as minhas fotos também, demais. Que até aí já estava fazendo um outro programa para falar a respeito, né? Que é um absurdo como usa a imagem. A Lagoa Paulina tem uma foto, que é essa daí, por sinal, que... Agropostal. Faz questão de frisar isso aí. Não está nem planejado de falar, mas posso falar, né? Não, tudo bem. Essa imagem foi captada diversas... A outra. Essa aqui. Foi captada diversas vezes da internet e foi usada em outdoor, propagandas, enfim. Até política, né? Foi no fundo dela, usando o candidato da frente, a minha imagem. Colocaram pelo menos o crédito da foto? Sem crédito financeiro e sem crédito ao fotógrafo. Uma falta de respeito enorme. Porque o crédito é obrigação. Obrigação. É uma questão legal. Isso. Mas nem isso. Nem isso. E eu tenho todas elas em mãos. Não tenho uma com crédito, nem financeiro, nem financeiro e nem o crédito oficial. É, porque na verdade isso é uma apropriação de uma obra. É. Não é? Que é crime. Sem dúvida. Se a gente for olhar realmente, a rigor, é um crime. Porque não tem nem autorização do autor, né? Não tem. E para a internet, acho que é dono, né? É. Exatamente. Mas eu continuo postando, tá lá, né? Os trabalhos estão sempre postados no Brasil, aí dos lugares que eu passei e passo. Maurício, algum projeto novo? Alguma coisa? Alguma ideia que está sendo desenvolvida aí? Tem, sim. Volto a frisar. É da sequência a exposições, que eu gosto muito das exposições. Não fiz nesses quatro anos aqui na cidade. Sinceramente, eu não fiz. Assim, faço assim, lá na rede padrão de comunicação, eu presto serviços. Lá é constantemente. Até brinquei com o padrão, né? Que aquele espaço é meu, né? Ele do... E estou sempre expondo. Então, o resultado, o que você perguntou. É, quero dar sequência a exposições fotográficas e de cartão postal, que é até um título também, né? E lançar novos postais. Porque eu lancei seis. Quero lançar pelo menos mais seis e fazer um lançamento de pelo menos doze postais. Quer dizer, seis aqui, além daqueles da paróquia de Santana, né? Isso, é que lá foi lançado oficialmente, né? Então, eu quero lançar pelo menos mais seis, juntando-se a E6, pelo menos doze, né? Então, essa é a minha ideia, né? E quero... É, sempre que você sai de casa, você carrega uma câmera? Sempre. Se não, eu não me sinto assim, inseguro. Está faltando alguma coisa. Nem que seja uma simplesinha no bolso, mas eu tenho que ter. Bom, para nós fecharmos aqui, Maurício, eu não sei se eu vou me expressar bem na pergunta que eu vou lhe fazer, mas eu vou tentar. Existe ou existiria aquela fotografia que você ainda não fez, mas que tem vontade de fazer? Ah, tem muitas, né? Olha, sinceramente, não digo aquela, mas eu dando sequência ao que eu estou fazendo, na medida do que eu faço, o que eu vim fazendo, está ótimo. Porque aí, na medida do planejar, de dizer, ah, determinada foto, e aparece uma outra que me traz uma satisfação pessoal muito grande e profissional. Então, isso está sempre acontecendo. Cada um reflete um momento, né? E cada momento é especial. Mas, muito realizado com o que eu fiz, com o que eu faço. Mas não pode parar, né? Ah, sem dúvida, né? Está sempre à procura da melhor foto. Isso, estou fazendo sempre, sempre, sempre. E com muito prazer e dedicação. Bom, nós estamos, então, caminhando para o final do programa, Maurício. Eu reafirmo aqui a nossa satisfação em recebê-lo aqui. Um prazer enorme também. Para essa conversa. E, realmente, reconhecer o seu talento, porque, para mim, fotografia é uma arte. Ah, sem dúvida. Assim como um artista plástico cria uma obra, um escultor cria uma obra, se eu pegar isso aqui, por exemplo, e pedir cinco fotógrafos para fazer uma foto, serão cinco fotografias diferentes, porque cada um terá um olhar diferente. Então, isso é obra de arte. Então, cumprimento você. Que bom que você trocou São Paulo para os Sete Lagoas. Obrigado. E que você continue nos encantando. Eu fui adotado, né? Você é um Sete Lagoas adotado. Você continue nos brindando com esse trabalho tão bonito. É um prazer também enorme, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Recebemos aqui Maurício Cardim, esse baiano que passou por São Paulo, bebeu da água de Sete Lagoas e resolveu ficar por aqui. Ele foi o nosso convidado de hoje no Falando Sério. Música 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 Música